Olha, estou nessa vista maravilhosa aqui, gente, olha que coisa mais linda. Vocês já estão até acostumados a aparecer por aqui, né? Mas hoje vim fazer uma coisa muito legal, bem diferente, que vai aparecer aqui no Instagram para vocês. Tem mais de 100 mil seguidores no perfil do Instagram, na sua maioria portugueses e brasileiros. E é a partir de monção que Vanessa Altman dá a conhecer a sua história desde que deixou o Brasil para mudar-se para Portugal. Na verdade, o início foi que meu marido tinha vontade de vir para Portugal, então a ideia partiu a princípio dele. Depois se planejamos e chegamos no Porto, não foi a princípio já a monção. Eu acho que todo mundo que decide mudar para Portugal vai para as cidades maiores, não cai assim mais no interior. Mas pronto, depois a princípio começamos a pesquisar, o Porto é muito movimentado, tem muitas pessoas, a cidade grande é aquela coisa mais agitada. Eu tenho um menino, agora tenho uma menina também, mas na altura tinha só um menino. E era uma coisa muito corrida e a gente no Brasil já éramos no interior. Então a gente sentia falta de algo mais calmo, um trânsito mais leve, uma escola mais pequenina. E aí foi que descobrimos monção. Nos últimos anos tem havido um crescimento da comunidade brasileira no Alto Minho. Desde que chegou a monção, Vanessa tem assistido a um aumento do número de residentes neste concelho com origem do Brasil. Na verdade assim, eu comecei a descobrir que eram muitas pessoas quando as pessoas me mandavam mensagem. Vanessa, estou em monção, não acho casa. Vanessa, você tem uma indicação de casa para alugar? Aí eu comecei a reparar, era um lugar tão pequenino, tinha, quando eu cheguei tinha casas para você escolher. Eu mesmo quando cheguei aqui visitei acho quatro, cinco apartamentos, eu escolhi o que eu queria. Hoje as pessoas não, elas pegam o que tem, porque não tem. Então eu comecei a ver, não, monção está com muito brasileiro, porque era mensagem a todo momento. Vanessa, amigo meu chegou, você sabe de uma casa? Vanessa, sabe de um lugar para trabalhar? E aí eu fui vendo, gente, cresceu realmente. O Instagram serve como um diário da sua vida, mas Vanessa tem também um outro propósito. Eu tenho feedbacks maravilhosos, eu acho que é isso que me motiva. Então tem pessoas que vêm, até mesmo aqui em monção, eu sou parada no continente, eu sou parada em vários lugares, pessoas me agradecendo, ah, eu te sigo, te acompanho, nossa, muito obrigada, a sua dica me ajudou, olha, facilitou, olha, eu estava à procura de como achar um curso para o meu filho, você compartilhou do seu filho, eu ajudei, e assim vai indo. Eu acho que é mesmo um compartilhamento simultâneo que vai chegando a várias pessoas e assim vai ajudando. Para cumprir a vontade de ajudar, publica os mais variados conteúdos nas redes sociais, incluindo informações e dicas que podem ser úteis para os imigrantes. Como que eu vivo, o custo de vida, o meu salário, quanto que é, vamos supor, quantos salários tem em Portugal, o décimo terceiro, mais nessa base, quanto que custa uma compra, quanto que custa o supermercado, o preço do supermercado, mas nesse quesito sim, eu gravo bastante. A jovem de 29 anos sente-se feliz no concelho onde vive com o marido e os dois filhos, concilia o emprego numa unidade fabril com as redes sociais e espera continuar a ser uma influência positiva para quem a segue.